Fala filatos, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, cada pessoa tem um anjo do Ansel Group, terceira edição da Editora Vozes, essa obra aqui. Todo homem precisa para a vida da força de sua própria alma. Ela mantém preparados os espaços de proteção, a confiança de que tudo voltará a estar bem, oferece possibilidades de entrega, de aprofundamento, bem como de criar asas pela fantasia e a leveza do ser. Na imagem dos anjos de que falam as histórias da Bíblia, as possibilidades da alma adquirem forma, inspirações para a própria vida. Cada pessoa na intimidade de sua alma precisa de espaços próprios de proteção e de aprofundamento criativo, necessita das asas da fantasia para o seu espírito e de leveza lúdica para a sua vida. Cada pessoa possui todas essas possibilidades. Para Ansel Group, elas ganham forma na imagem dos anjos de que nos falam nos livros bíblicos. São anjos ligados a uma história bem determinada, uma experiência concreta. O anjo que se interpõe no caminho. O anjo que acompanha, o anjo que cura, partindo de sua grande experiência e sabedoria espiritual de vida. É o demônio, o daemon, né? É dos gregos lá que acompanham, por exemplo, o Sócrates. Interessante isso. Deixa eu procurar aqui no meu canal, que se eu já postei esses livros. Partindo desse livro inspirado, ele nos transmite um velho conhecimento. De uma maneira toda peculiar, nós nos encontramos seguros e protegidos. Não temos plena responsabilidade por tudo quanto se passa em nós e ao redor de nós. Aquele que estiver consciência deste fato, há de sentir-se mais tranquilo no convívio consigo mesmo e com os outros. Há de sentir uma maior liberdade e segurança, sabendo que tudo concorre para o bem. Não tem. De sua ampla praxis psicoterapica, a ânsia orgulha também deixa clara uma coisa. A nossa vida é frágil e está sujeita a riscos. Em sua infância, muitos puderam experimentar isso no próprio corpo e na própria alma. Já desde a infância, trazemos em nós energias e fontes de força e proteção, potenciais criativos para mergulharmos em um mundo interior, bem como uma aura de dignidade sugerida pela imagem do anjo. A isso também, como adultos, nos podemos ligar. Neste livro, ficamos sabendo não só muitas coisas a respeito de nossa riqueza interior estabelecida na infância, mas confrontamos-nos também com o mistério da força interior, da dimensão divina expressa no símbolo do anjo. O Anser Gung, da Ordem de São Bento, nascido em 1955, é doutor em Teologia e Ecônomo da Abadia Beneditina de Munsterschwarzak. É também assessor espiritual e dirige curso de meditação, de interpretação psicanalística de sonhos, de jejum e contemplação. Possui numerosas publicações, entre as quais destacam-se as seguintes. O céu começa em você, a sabedoria dos padres do deserto hoje, da Vozes, e outras aqui tudo em alemão, né? Muitas de suas obras encontram-se traduzidas para a língua italiana e espanhola. Começaram a ser traduzidas para o português também. Muitas traduzidas para o português. Não é só com os jovens que acontecem ser lançados ao fogo. Também muitos adultos sempre, de novo, passam por situações semelhantes. Mesmo que já se tenham encontrado há muito com a sexualidade, mesmo que acreditem havê-la integrado, eles caem em situações onde o fogo volta a irromper dentro deles e ameaça queimar-os. É o homem mais velho que se apaixona por uma mulher jovem. Ele se torna irreconhecível. Não vê outra saída, senão o suicídio. Mas o anjo preserva disto. O anjo entra no fogo e transforma. É uma mulher bem casada que se depara com um homem jovem, por todos considerado como um aproveitador e tratante. Mas ela está apaixonada. Abandona tudo e deixa seu marido para entregar-se a este homem que ainda por cima a explora. O marido e os amigos da família vêm em tudo perplexos, sem saber explicar o que está ocorrendo. Parece que nenhum anjo estava ao lado dela. Só se pode esperar que, apesar de tudo, o anjo esteja com ela e que, um dia, ele mitigue o fogo de modo que ela possa ver claro e viver sua própria vida. O anjo não preserva os três jovens de serem lançados na formnalha. Preserva-os apenas de se queimarem. Assim mesmo, em situações aparentemente sem saída jamais, devemos perder a esperança de que, em meio ao fogo da paixão, um anjo esteja com a pessoa e que faça soprar-lhe um vento refrescante, de modo a poder libertar-se do fogo destruidor. A fornalha simboliza muitas situações em nossa vida. Aparece um incêndio numa casa, um bombeiro tem a coragem de entrar na casa em chamas e salva aquela criança ou aquele velho. Numa firma, alguém cai sob o bombardeio da crítica. Muitos o abandonam, mas um colaborador coloca-se à sua frente e impede que o fogo o consuma. Os muitos conflitos entre grupos cheios de ódio desencadeiam um grande incêndio, como na antiga Iugoslava, em Ruanda ou em Burundi. Muitas vezes apenas ficamos olhando de longe como as pessoas são consumidas no fogo do ódio. Mas sempre de novo existem anjos que tentam entrar na fornalha para atenuar as ondas da paixão e, com seu amor, trazer um vento refrescante para as pessoas. Eu tenho esse anjo, né, que sempre faz isso comigo diante do ódio, né, pessoas que me odeiam e sem motivo algum, porque tô doido. Sempre de novo existem anjos, né, ódio porque existem um anjo que preserva o fogo. O anjo que está em seu coração as enche de reconciliação e de amor, criando assim, tendo fogo um lugar onde o fogo não pode atingir. Neste lugar de perdão e compaixão, o fogo perde a sua força e pouco a pouco se apaga no coração que permaneceu puro. Então é isso aí, seu conteúdo de hoje, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like e não curtiu, dá um deslike e se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não esqueçam de achar os vídeos e sejam gostantes de temas e ações para a celebridade dos vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles carotos, por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus deslike, seus comentários. Aquele que compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja queira as plataformas no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí, a salva vista vive e até a próxima.